Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações Que trabalha com inteligência artificial com criptomoedas para gerar lucros Então se você quiser conhecer, quiser entender como funciona Acesse esse primeiro link aí, ele não cobra licença de uso É apenas uma porcentagem do seu lucro Então se você por acaso, ah, eu não ganhei dinheiro Então você não tem nada a pagar Ah, eu por acaso não tive a renda que eu esperava, o lucro que eu queria Também, você não paga o período da quinzena e tá tudo certo China avança na regulamentação de inteligência artificial generativa O principal órgão fiscalizador da internet chinesa Divulgou um conjunto de diretrizes para gerenciar serviços como o chat GPT E país rivaliza com os Estados Unidos na vanguarda da nova tecnologia Então a grande verdade é que muita coisa na China é restrita Muita coisa é impedida de entrar no país Porque eles tem políticas aí avermelhadas, né? Políticas da canhota extremas Então o indivíduo não tem muitas das liberdades que tem na maior parte do mundo E o governo quer impedir que as pessoas tenham acesso a certos tipos de informação Então por conta disso existe esse tipo de regulamentação mais dura, mais ávida para as inteligências artificiais Porque a pessoa vai lá, ela pesquisa qual é o regime governamental da China Como ele funciona, o que ele fez Então a inteligência artificial ela pode começar a se basear em certas notícias Certos livros e até mesmo certas obras que o governo não quer, né? Que o governo proibiu ou que o governo não apoia Então eles como não querem ter, que haja uma liberdade de informação Uma liberdade de expressão Eles criaram uma espécie de sistema fechado Um gigantesco firewall que impede as pessoas de acessarem Google Impede as pessoas de acessarem YouTube Impede as pessoas de acessarem muitas coisas E a entrada da inteligência artificial até determinado ponto Pode ser visto como um tipo de brecha Para que as pessoas tenham acesso àquilo que o governo não quer Então eles já estão se precavendo e trazendo aí certos tipos de Certos tipos de regulamentação, diretrizes e leis Para impedir que as pessoas alcancem resultados com inteligência artificial Que até certo ponto o governo chinês desaprova Binance demite mil funcionários e não descarta aumentar cortes Empresa confirma demissões, mas não revela o número exato O objetivo agora seria concentrar densidade de talentos para ciclo de alta Então o que acontece, né? Na verdade a gente viu aí várias corretoras fazendo demissões Então a gente viu aqui no Brasil mercado Bitcoin A gente viu Foxbit Lá na gringa a gente viu Coinbase A gente viu assim várias corretoras gigantescas fazendo demissões assim avassaladoras E a Binance só contratando, só contratando, só contratando Durante muito e muito tempo A gente não via notícia de demissão da Binance E o que acontece? Por que cargas d'água só a Binance não demitia? O motivo exato a gente acaba não sabendo o porquê Mas agora eu entendo que essas demissões aí fazem total sentido Ela segurou os funcionários durante muito tempo Segurou até onde dava E eu vou dizer um negócio Muitas empresas do nicho das criptomoedas Vieram fechar porque não aguentaram o tranco dessa baixa Que foi realmente prolongada Elas não suportaram Muitas empresas fecharam Muitas empresas reduziram o quadro de funcionários de forma avassaladora Tinha empresa aí com 10, 20 funcionários Que demitiu todo mundo Ficou só o dono lá e uma pessoa para dar suporte Então assim O negócio realmente está feio Daí você fala assim Não, mas o Bitcoin ele começou a recuperar Começou a ter uma alta e tudo mais Ah, teve um negócio do XRP que impulsionou o mercado É um negócio da BlackRock E olha só O que acontece é que todas essas modificações E todo esse avanço que teve Chamemos assim Em relação ao preço do Bitcoin Não é o suficiente para compensar todo esse período de baixa Gente, para a gente recuperar Às vezes um ano inteiro de baixa Um ano e meio de baixa A gente teria que ter aí No mínimo uns dois anos de alta consecutiva Para o pessoal conseguir recuperar E chegar a patamares anteriores E ainda acontece que Pode ser que dependendo de como a empresa estava alavancada Dependendo de certas situações Pode ser que a empresa ainda precise de mais tempo Para se recuperar Muita gente vai ganhar dinheiro nesse período Obviamente Mas ainda assim a situação está difícil E eu acredito que pode ser Que muitos desses funcionários Tenham sido demitidos aí Por conta das questões lá nos Estados Unidos Gente, a Binance nos Estados Unidos Está passando por sérios problemas A Binance mundial, a Binance padrão Que é a que a gente usa aqui no Brasil Que é a que tem na Europa e no resto do mundo Ela está tranquila Ainda tem os maiores volumes financeiros do mundo Está super de boa até o momento Só que o que acontece É que a Binance norte-americana Está passando por um conjunto de três acusações Em relação a SEC A vitória da Ripple, o XRP Foi muito positivo Pode ajudar em uma possível vitória da Binance? Pode! Só que os bancos já declararam para a Binance Olha, a gente tem intenção de não continuar oferecendo Serviço financeiro para você A Binance teve que suspender Lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil está tranquilo, tá? A gente teve que suspender depósito em dólar Saque em dólar está funcionando Às vezes na hora que você está vendo esse vídeo aqui Já até tiraram A pessoa ela consegue depositar e sacar Bitcoin, criptomoedas, stablecoins Ou seja, se de repente ficar algum dólar lá parado Ela mexe isso daí para a criptomoeda e saca Mas ao mesmo tempo é um problemaço Que a Binance está enfrentando lá A SEC está em uma postura abusiva A situação realmente está muito difícil E eu acredito que a gente não vê um panorama Para a situação melhorar por agora Porque você vê aí a Ripple, né? A Ripple quanto tempo ficou nessa história de julgamento Para agora ter uma decisão favorável Que ainda nem é definitiva Então você olha para a situação Poxa, pode dizer que a Binance demora para se recuperar A hora que esse processo encerrar E acabar esse período de turbulência Cara, ela vai despontar a história de novo Mas enquanto isso não acontecer Vai ser um período muito difícil para a corretora E do meu ponto de vista Essas demissões aí são muito bem justificadas XRP chegou a ultrapassar a BNB E virar o quarto maior token Dentre as criptomoedas, né? Então a vitória da Ripple sobre a SEC Foi algo tão emblemático Que por um breve instante chegou a ultrapassar Agora já foi, né? O BNB voltou de volta Ele voltou ao quarto lugar Então você pode ver aqui Eu até abri o CoinMarketCap para dar uma olhada E realmente o BNB está na frente, tá? Então ele passou por um breve instante Acredito eu E o BNB retornou ao quarto lugar Eu até abri o CoinJack Go aqui também para conferir E está exatamente do meu jeito O BNB ainda está na frente Mas foi uma vitória tão forte Um negócio tão emblemático Que teve uma alta gigantesca Eu não sei Está todo mundo falando Ah, teve 70% de alta Né? Essa matéria aqui Cita até 67% de alta Mas eu cheguei a ver Em alguns ativos Em alguns pares Até 95% de alta do XRP Se você for considerado O período da baixa média Do mercado cripto Para o candle de alta Enfim Foi quase 95% de alta Foi assim uma alta Avassaladora A ideia é a correção Após essa alta Obviamente Não tem como ficar subindo para sempre O negócio ser eterno para cima Mas foi um negócio Uma vitória extremamente emblemática mesmo Que a Ripple teve